Para tentar abastecer, motoristas chegaram a seguir caminhões-tanque em Belo Horizonte. Só 10% dos postos da cidade receberam combustível. Era começo da tarde quando os primeiros caminhões-tanques saíram da refinaria Gabriel Passos, em Betim, escoltados pela polícia militar. O destino eram 27 postos de Belo Horizonte, 10% do total e 5 na cidade vizinha de Contagem. Ao notar o comboio, motoristas passaram a seguir a frota na esperança de abastecer mais rápido. Além de garantir o reabastecimento, a polícia militar também vai cuidar da segurança dos frentistas e dos próprios clientes. Assim que a lista com os endereços dos postos foi divulgada, filas enormes começaram a se formar. Neste posto aqui, todas essas pessoas que estão lá no morro também aguardam por abastecimento. Como não foi comunicado o horário em que o combustível ia chegar, isso só aumentou a ansiedade das pessoas que já chegaram aqui com o tanque na reserva. Foi o caso de Seu Adhemar, taxista há 43 anos. Não tem álcool, não tem gasolina, vão enfrentar a fila agora, né? Hoje o seu tanque está com quanto ali? Está com quase zero lá. Houve filas, até impostos que não foram relacionados para receber combustível. A PM informou que a seleção foi feita a partir de pontos estratégicos que pudessem atender a população. Cada posto criou uma regra para a quantidade de litros para carros, motos e galões. Estou na fila com a senha 93. Eu sou uma das primeiras da fila, só que aí eu estou sentada com cada criança. Depois do longo período de pane seca, qualquer gota no tanque já soava como alívio. Continuar poupando gasolina, saindo só quando for mais necessário. Até mais. Até mais.